Fala galera, boas-vindas a mais um draft tradicional de Forgotten Helms, agradecer a MypCards pelo apoio, então MypCards.com é uma plataforma aí pra você que curte um card game, coleciona lá bem bacana, coleciona lá, confere lá bem bacana, checa o link aí na descrição do vídeo que você já ajuda o nosso canal, se você tá vendo isso no YouTube, não deixa de seguir lá também na Twitch pra pegar a gente ao vivo, twitch.tv barra amigocheiras e também no Twitter, e se você tá vendo isso aqui na Twitch e ainda não conhece o nosso trabalho no YouTube, segue lá, youtube.com barra amigocheiras, vamos lá, esperando aqui começar a mesa, e se eu não me engano é o nosso sétimo draft de Forgotten, já estamos com quatro troféus acumulados, vamos que vamos. Salve Lucas, muitas Ranger Class pra você, nossa, o que é aquilo, velho, eu tô em choque até agora, que carta roubada, que carta roubada, vamos lá, a gente não para, a gente não para, maçã. 16 vitórias, 12 derrotas, ô, primezão do Vick aí, dois meses meu querido, brigadão my angel, brigadão velho, valeuzaço, dois meses só no Bannisher né. Fala Caio, boa tarde, fala Fernando, eu fiz troféu com o Gru? Sim, oh yes, quatro troféus seguidos já. Vamos ver se rola o quinto aqui, famoso 15-0 no segundo dia da edição, ia ser bem legal. Vamos lá, em busca, estamos buscando, estamos buscando. O in-rate por enquanto tá 89%, velho. Contigo aí, então, somar antiga devia dar mesmo, Vick, é isso que eu ia falar. Somar-se a atual e a antiga, você já era quase um Golden Angel. Se bem rápido, é então, deu, acho que deu menos de 1.15, velho, o troféu com o Gru. Nunca viu o Cronome Zenar, nossa, sorte sua até esse, ó. A fita é que no prêmio, num prêmio em geral, fecha mais rápido mesmo, mas no melhor de três, tem essa chatice aqui. Mão de Vecna? Goblin é muito bom, Fly é muito bom. Pegasus é legal. Menestrel é legal, botinha é legal. Mas é a mão. Mão easy, velho. A mão de Vecna chega a tremer. Easy mão, easy mão. Então, pra quem não manja três mana, começo o combate do seu turno, a criatura equipada ganha mais X, mais X, sendo o número de X o número de cards na sua mão. Equipar, ou você paga um de vida pra cada card na sua mão, ou você paga dois mana. Isso aqui, com qualquer criatura na dois, é fortíssimo. Fortíssimo. Se a mão de Vecna não tivesse aqui, eu acho que eu pegaria o Goblin. Em terceiro lugar, a magia de voo. Mão de Vecna tá com Mordenkainen, mano. Ai, 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 ai. Hum, terana, gágula, tem a massa, ferramentas do ladrão, guia pixi, resolver uma foto de região, blá, blá, blá. Ah, tem nada de dois, realmente, aqui, velho. Eu acho que eu prefiro isso que a gárgula, não tenho certeza. Eu quero testar essa gárgula aqui. Não, não pô, não, né? Você viu que tem as cartinhas que faz o Vecna, né, ô Vic? Se você tiver a mão de Vecna, o olho de Vecna, e o Book of Exalt, e o Digite lá, você faz o token do Vecna, é mó da hora. Nossa, vamos pegar a Capitã, né? Capitã é bem melhor que a Exploradora, velho. Bem melhor. Isso aqui é fracão, mas, nossa, Capitã com a mão já é um... Nossa, curvar Capitã-mão já é tipo um 6, um 7, 5, 6, 4 iniciativa, velho, atacando o turno 3. Palhaçada total. Poder de persuasão. Nossa, Power Word Kill. Ah, você curte um Forgotten? Bota o pé, o da hora ali. Forgotten em específico eu não mando muito não, eu mando um pouquinho do D&D genérico, né? Eu até li o livro de Forgotten, eu lembro, do Brother Miltinho, na terceira edição. Mas eu não tô muito por dentro, assim, não. O que eu quero aqui, hein? Não tem nada muito bom ainda para o Word Kill. Essa é a real. Tem um mamutão também, mas já é outra cor também. Agora, falando em cartas vermelhas e brancas, nada disso aqui é relevante. Felipe Fritz, obrigado pelo follow, boas-vindas. Colocaram o Exódio no Magic ou Space. Faz tempo já, viu, meu anjo. Lá em Rodinho original já tinha um... Lá em Miragem já tinha um Exódio, velho. Em 96 já tinha um Exódio. Então, assim, não é nada novo. Pegar campeã aqui. É, o Minster é o famosão, né? Eu jogava a D&D. Eu cheguei a jogar a D&D também, quando eu era criança. A D&D é muito porco, velho. Nossa, o tanto que o sistema melhorou, lá mudando para a terceira edição. Pai amado. A D&D era porcaço, velho. Porcaço. O favorista gosta mesmo daquilo lá. Mãos. A melhor carta aqui é mãos, né? O melhor que só fica a carta verde. A carta preta aqui é paia. Manobra. 3, se não posso achar um ativador que eu não achei que eu tinha. Não, é meio bosta, né? Vou jogar uma massa aqui. É, D&D, primeira edição, eu nunca joguei, John. Mas imagina, faz sentido o que você está falando. A massa, a massa não é ruim, não. Não, pique 8. Nossa, ninguém respeita a Shecha, nem eu. Poção de cura meio paia. Tem uma ferramenta. Tem uma zagaíra aqui. Só que eu quero. Ah, o Murder. Bota o Fécourt. É uma coisa, mas você não concorda que, tipo, limparam muito o sistema, assim, melhorou muito, velho. Não foi para a terceira, mano. A terceira edição é, tipo, muito, muito superior para jogar e tal, para entender, tá ligado? Eu falo que a quinta é ainda melhor. Eu nunca joguei a quinta edição. Isso aqui. Não, o Buca Vezalta de Deeds é o branco, o Crimson. É o Buca Valle Darkness que comba com o Vecna. Buca Valle Darkness. Outra massa? Não está muito legal. Varis. 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 É, os dois, né? Tanto o Buca Valle Darkness quanto o Exalta de Deeds. O Livro do Bem e o Livro do Mal. São dois livros bem maneiros já, né? Eu já dei uma olhada nisso. Vamos lá, moleque, então. Nossa, isso aqui é insano, velho. Insano, insano. Aliado, esse teu palmar? Ah, que é o papo? Nem vi isso em jogo ainda, velho. Tem que respirar na criatura aqui. Sucesso Sucesso Vambora Eu acho que eu pego a monja A monja Funcionou muito bem Para mim Tipo, soou Um Esse é o bicho de 3 Será que eu quero o bicho de 2 Aqui só para curvar com a mão Isso aqui é most fraco Bom, eu tenho isso aqui para fazer na 2 Eu posso fazer as massas na 2 Também Agora eu acho que eu pego o bicho Aqui Isso aqui é até legalzinho Mas eu acho que eu já tenho equipe bastante Eu tenho que garantir as criaturas agora Outra bota Não acho que eu uso A bota Não é facilidade Aqui eu não achei cor aberta Em nenhum momento Opa O Silco Eu fui pegando as melhores cartas no começo Aí eu meio que A gente caiu aqui, sabe Depois eu pegava a melhor carta Uma hora eu caí nisso E aí como a gente cortou Meio que O branco e o vermelho No primeiro pé A tendência é que ele volte no segundo E vê esse Brenor pique 5 Eu não achei que foi muito Muita habilidade isso aqui não Foi filho Foi O que? Ficou assim uma árvore? 2-1 As olhos dungeon Da hora O hand É O mago louco Com a minazinha aqui do Algas De fato Parece bem legal É porque eu sou um viciadão Eu sou um viciadão Embora A rapieira é até legal É porque eu acho que ela é pior Do que as outras coisas aqui Que eu tenho já Mas talvez eu use a rapieira A neclação é uma bosta Tem esse dog aqui Que é legal com a equipe Mas por si só Ele é mó fraco Talvez com o Brenor Ele seja quente A curva O mundo Eu faço turno 2 Massa Turno 3 dog Turno 4 O Brenor bate 10 Mas eu quero Pegas Vou empurrar um dano Zoal é bom Para a equipe Tipo Keywords São boas Para os equipamentos Que pai Tem a ferreira Que dá um grauzinho Para nós Mas quantos artefatos Eu tenho Só 4 Eu acho que Eu acho que Não vira Sacerdote Eu quero sacerdote Só que Só que é bom Com a equipe Porque compra uma carta E não te dá mais gasolina Então funciona muito bem Nesse tipo de deck Joco de 2 Mais importante Que tudo Aqui Só com 4 Ainda Muito pouco E o anão Bromo Nem é a carta Que eu quero usar Eu estou usando Não estou possível Tem o Bugur Isso aqui Também está Meio foda Meu Meu slot De 3 Mana Que está muito Cheio A ferreira Tutora a mão A ferreira Olha as 4 No topo Pega um artefato Igor Olha as 4 No topo E vem um artefato Põe na mão Então eu quero explorador Porque eu já tenho Umas paradinhas De mazinha Outra É uma veterana Eu não quero usar Carta ou Tarcísio Seguir o plano Minha forma de lidar Contra alguém Que tente Enfiar 8 mana Numa classe É matar essa pessoa Enquanto ela está Enfiando 8 mana Numa classe Não é botar um lixo 2 mana Ou um 3 Que destrói um Que destrói um encantamento No meu deck Eu vou minhar Isso aqui Isso aqui Está meio fraco Apesar de fazer Dois lixos Que eu vou usar Para as equipes Mas Está meio fraco Essa parte Tem essa paladinha Que tem essa errada Outra eu vou mais Melhor que essa tocha Aqui A tocha Essa pautega é legal No espreitador E com a gárgula Eu vou usar uma tocha No lugar de uma massa Aqui Tentar explorar Qual que é a da carta O que é que é isso? O que é isso? Manda bala Talvez eu use para ela Eu não quero usar 16 minutos aqui Com esse drop de 5 Dungeon funciona igual Companion Não é assim Não é assim eu vi Que as dungeons São tipo Fistas Você sempre tem acesso As 3 Sabe? Mas elas não ocupam Uma carta no seu side Tipo Companion Elas Simplesmente existem É tipo Monarca Sabe? Dungeons São objetos de jogo Que estão fora do jogo E que podem ser chamados Por alguma ação Que no caso É aventurar Senão elas morrem É tipo Monarca Eu acho que é o mais próximo Assim Para fazer a equivalência Você pode até Quer o pé na porta É Primeira vez Você dá um Venture Você escolhe Aí você vai Nela até o final Aí já acabou uma A hora que você for entrar Você pode escolher Ou a mesma Ou a outra Né? Essa Burning Hands Aqui Eu quero um papo reto Perder tempo Com a remoção Escambal Perder tempo Com a remoção Escambal Essa coleção Tem alguns livros Para o amor Tem Tem meu anjo Tem sim Se eu olhar Lá no plástico Mais esse Você consegue ver Lá Gostei Eu gostei Da mecânica Sim Interessante Dá bastante escolha Dá um valorzinho A mais Achei bem legal Pica em remoção Pica em remoção No draft Remoção em pleno 2021 A coisa mais Superestimada Pica em remoção De oponente Partiu A mão invisível A mão invisível de Vecna Mão invisível de Vecna Te dando aquele Pula pirata Necromântico Delícia Quem não gosta Nique da pessoa Oponente A misantropia Meu Deus do céu Que desprezo Que eu tenho Para essa pessoa Será que minha bolinha Vai ser rosa Será que minha bolinha Vai ser azul E aí Você vai esperar A ódio Eu vi Para tomar Sua decisão Esperar Sair as odds Aquele famoso Clássico Papo de reino Inter Ai ai Cadê meu drop De dois Cadê meu drop De dois Pois é Fica Entapede Engraçado Porque para mim Essa merda Não está mostrando Só para vocês Beleza Tá Cão de guerra Legal Muito legal Bem bacana Interessante Posso fazer a capitã Chutar a porta Bater com os dois O oponente Troca aqui Eu faço a mão de Vecna Pago 4 de vida Bato 6 Acho que eu quero botar o pé na porta Eu vou botar o pé na porta E vou botar o pé na porta Vou colocar o pé na porta Vamos fazer a lost mine aqui Precisa achar mais uma land, né? Não. Bate com os dois. Pode trocar aqui. Por mim, ok. Tomou os dois. Que coisa linda, melhor ainda. Melhor ainda. Dois, três, bate quatro. Isso aqui tem vigilância, né? Mó chatão esse dog. Mó chatão. Quatro, cinco. Dois. E aí, tem ele. Não sei se eu for fazer o Goblin. Não é que tá aqui. Senão, meio que não tem ataque bom, né? Vou achar uma dano-iniciativa aqui. Volou, oponente. Que agressividade, velho. Eu vou tomar um lenutão do mel agora. Sabe o dia de botar a massa aqui na Hop Club? Bate com seis. Que ela fica por si só auto-suficiente, né? Já era o papo de hater. Até parece, velho. Papo de hater never ends. Tá. É, fazer o Goblin aqui não é ruim, não. Eu faço a Gárgula, faço o Goblin. Já faço. Quando a gente tem um Double Block aqui, se eu fizer a mão, eu tô batendo 7, 8. Mas não, tem que fazer a Gárgula pra blocar aqui. Mate. É, pô, viu? É o dos Goblins pra me assaltar, trocar três, senhor. Não, não. O Urso Coruja é uma coisa que eu não queria ver aqui não, hein. Toca e a Gárgula continuar tomando. Só quando ataca. Tchau, 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 tchau. Tá ficando embaçado, sim? Tá bem embaçado. Tá com isso aí. Até bloco aqui, mas aí tem esse 4x4. Vamos mostrar mais nada. G10. Onde que eu errei esse jogo, hein? G10. Onde é ramo? G10. Onde que eu errei esse jogo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amigo account Olha só o Vick Agorando lá maior mesmo Cara Agorando Sem Sem reservas Que é isso Que é isso Vocês veem que Estão tão caros Seu Brenor fica foda Quando completa a dungeon Triga pra 100% precisando disso Sim Você já completou a dungeon O resto do jogo Nossa Eu vou atacar aquele 4-5 Dia de equipar da mão de Vecna Pra fugir da remoção e dar 100% de um atacante Pode ser Faz sentido Essa história de duas coisas A Twitch não me convence Ai 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 Agora eu sei daquela remoção Ser menos prego Ser menos prego Aqui Se eu deixo 4-5 Pra bloquear Que hora caiu aquele voador Ficou mal osso Que bagulho chato Que bagulho chato Meu Que bagulho chato Que bagulho chato Tocar Tá tudo bem A criatura ataca a gente se aventurando nas mortas entrelaçar porra irmão dá pra vir um bichinho barato aqui pra nós pra facilitar dois como eu to contra a verde eu devia ter trazido uma burning hands uma doomblade aqui é forte demais pra não usar eu não acho que era além de sim fazer esse aliado aqui e e muito bom contra o deck de equipe essa é a fita e que o tempo que isso aqui da no depois que eu perdi o agulha aqui e e e e eu não acho que a resposta pra pouca remoção é usar remoção ruim é a forma que eu penso podia ter botado aqui pra ela ficar imune ao 5 de dano isso aqui viu aqui já blocava aqui nossa nada a ver mal mosquê agora eu to tomando aquele 5 de dano com gosto e e e e e e boa tarde joia a gente consegue ver se ta na dungeon sim informação pública deixa eu botar o marcador aqui e 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 Se eu atacar aqui eu só vou dar um draw, se eu equipar aqui eu dou um draw e dou um scry, scry não adianta bosta nenhuma, eu acho que eu tenho que atacar Eu boto a paradinha aqui pra ganhar um... pra diminuir o clock, eu tenho que comprar alguma coisa aqui Oh, mas será o Benedito, velho A gente bota 18 criaturas no deck Ah, morremos Tomar umas dessas Aí Vick, seu agorão, parabéns Você ganhou pontinhos do canal Não é agora que a gente vai fazer o 15-0 Paga nóis, porra, Ranieri, se fuder, mano Hater, vacilão Pô, apostinha aí se a gente vai ganhar duas, galera, tá na tela Vacilão tem o que precisar da boca do saco, é, velho O oponente nem... é, então O oponente nem atacou, já tá... Paga nóis isso aí, ah, meu irmão Fia no rabo aí seus pontinhos do canal Fia no rabo aí seus pontinhos do canal Vamos manter Os caras saem de giro com os haters Ah, haters tem que se fuder, mano, quer cobrar pontinho a... a... Tem um cara de palhaço Vamos dar uma evidência aqui que eu preciso achar uma land Vai pro fundo Vai pro fundo Ah, é importante se divertir, né O Werder fez Porra Se eu passar raiva Não vou fazer live, aí eu vou lá assistir Globo News Se eu quiser passar raiva Se eu quiser passar raiva Só vou botar Jair Bolsonaro no Google Ver a última merda Aquele saco de bosta fez Aí eu já passo raiva o suficiente Então, assim, bater aqui Eu tô oferecendo meu 3-3 na armadura de placas Eu acho que isso até que é uma boa troca, hein Tem por uma vermelha aqui Do Ellen Raper Hummm Eu tô no sal Então, vamos jogar o Rob Goblin primeiro Ah, não, mas isso aqui vai dar prioridade de qualquer jeito, né Nossa, que bosta Eu ataco aqui, né Se tiver em Bertreeve, vamos chorar Não, não tinha, legal Então vai lá, Rob Goblin A última dele é o papo do cercadinho Falando que a Stelma Mertes perdendo vai entregar Nossa, mano Tomar no cu, velho Se o Brasil fosse um país minimamente sério Esse cara já tinha sido preso faz muito tempo, velho Muito tempo É, no dia do Da sessão do impeachment, né Ele já tava na jaula já Esse arrombado Mas olha que várzea de país Toma de um puto desse Pode falar o que quiser e sai impune Vai tomar no cu mesmo, meu irmão Se puder, velho Vai fazer a campeã aqui Melhor que a bota na paradinha Fazer board, né E ganhar Se ativa Então Take Joseph Eu queria viver na realidade paralela Aquelas armas desceram do monte pra voltar no Daciola Eu queria viver na realidade paralela Em que o Sérgio Moro Não tinha botado Luiz Inácio na cadeia Valdrão do caralho Sérgio Moro Dallagnol Esses caras aí cometeram o crime de lesa pátria Eles tinham que ser executados É o mínimo que esses putos merecem É guilhotina Bom, aqui eu posso botar a botinha aqui Pra continuar empurrando dano Pra melhor que fazer essa bosta Começa aí vídeo no YouTube Olha Os vídeos vão começar hoje meia-noite Se eu não me engano É a hora que acabou a live ontem Porque tem o negócio da... Da coisa, né Tem a regra da Twitch Que assim, as primeiras 24 horas depois da live O conteúdo é exclusivo da Twitch Então eu não posso publicar Mas assim, hoje meia-noite Já sai nossa primeira gameplay de Forgotten Já no YouTube E aí Agora todo dia Todo dia Gameplay A partir de hoje meia-noite Aí eu vou fazendo um rolê Tipo, eu pensei em fazer Tipo assim A gente diminui Quatro horas, né Cada vídeo Pro próximo Até conseguir chegar ali no... Pá Visão perpétua Pode ser na cadeia Acho que faz mais sentido, Caio Melhor, na real Você tem razão É isso que esses arrombados merecem Pô, mão aqui na Capitã é bem legal Eu quero trocar aqui e aqui Eu acho que eu até quero Até quero É um, dois, 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 dois E aí, aí, Hilton Na paz, meu querido Como você tá, mano? Estamos suave aqui, velho Um braço dolorido Mas é por um bom motivo Se é por um bom motivo Então tá bom, velho Da hora Aí sim Parabéns, meu jacaré Nossa, bagavidinha aqui Sem dó, velho Ah Eu tinha que ter equipado a Vecna antes, né Mas sei lá Eu fazia além de equipar a Vecna Não, podia já Eu não queria pagar a vida Eu não queria pagar a vida, velho Fizemos um troféu ali, sim Enrolamos um troféu de Zed Que eu acho que foi assim O pior deck que a gente montou ontem Mas deu bom E é isso aí, mano Isso aqui vai dar mais três Isso aqui vai ficar cinco, um Não, 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 não Peraí Eu posso pagar zero pela primeira, né Então eu boto aqui Bato com ela cinco, um Aí depois do combate Eu passo pra campeã Da hora, hein Maneiro, meu Maneiro, maneiro Ah, Euton, galera Não perde tempo, né Meu anjo Mas Vai pro rolê agressivo Que dá bom, velho É isso que eu te diria Jogar de agro Tem dado bom Adélio, bispo Ah, clarmação, né Aquela facada Aquela formação, velho É doido Qual é a chance Aquela formação demais Nossa Lógulo ridículo Vamos fazer a monja Aqui, eu acho que é o esquema Fazer a monja A monja é o esquema Aqui André, quadro da vermelha Que rouba o bicho Mais o gol que sacrifica O famoso hack do sacrifice Move Aí sim Da hora, mano Hoje eu não vi nada Da CPI, não Aí, Euton Mas bota o fé, velho Bota o fé, mano Mas hoje eu fiquei o dia No Magic aqui Quando eu ia comprar Nada, não Ah, eu já podia ter jogado Equipado E virado a parada Velho Mas beleza Cadê o cansadão? Não vejo um cansadão No meu deck Faz um tempo Já em My India Vai equipar aqui Em resposta eu tapo Foda esse Tibor aí Tá, eu tenho que fazer um 3 Aqui, né Pra eu ter mana Pra usar a parada Aqui Vai sair Empurra mais dano Aqui Obrigado Não vai de fundo Não Ah, tá Eu já desligo Consumido De óbvio Desmonapia Aham, demorou Obrigadão Aham, peraí Eu tenho que ter 3 aqui Na real Pra usar Por causa do Ward Se eu fizer o Menestrel São 9 de dano Se eu fizer o Menestrel São mais 3 Dá 12 Não adianta, né O Ward ali Posso fazer sacerdote também Tentar comprar uma vende Que aí já paga o Ward A gente bate tudo Ah, Gregory Difícil, hein Meu anjo Difícil, mano Quantos tesouros você tem Tipo, quanta porcentagem O tempo você vai estar fazendo tesouro Tá ligado Sem calcular E a Farideba Outro turno 4 E se você tem muita coisa de dado Eu chutaria que não, ô Gregory Mas eu não tô vendo a lista Na minha frente, né Mas sem ver a lista Eu chutaria que não Após falar de Bolsonaro Naro Barroso Então, mano Nossa, esse Barroso é um dos maiores sacos de merda Da República, velho Vai tomar no cu, mano Tomar no cu, velho Eu tenho um ódio desse cara, mano Inútil do cacete, velho Engraçado, mano Engraçado, mano O cara lavou a mão Quando era pra botar um inocente na cadeia Fraudar a eleição Ficar lambendo a bola do Sérgio Moura Agora ele fala Ah, isso aí é crime Ah, vai se foder Arrombado Vamos bater aqui Isso, troca Da hora Vou botar uma carta Mas no cu é bom, é? Verdade, né Então que Sei lá, mano Nossa Eu não tenho palavras, cara Não tenho palavras É, esse Arthur Lira aí É o filho da puta, velho Criminoso do cacete Bom, agora o 5 de dano Na criatura atacante Não faz nada Contra um 8-7 Tá uma phase-out Legal O cara tá tomando um show E não apareceu dois militares Querem vender 400 milhões de dólares de vacina Quem nunca? Ah, mano Olha essa conversa, velho Conversa mole de filha da puta do caralho, velho Ah, pra puta que pariu, mano Deixa eu ver esse bicho mesmo Porque ele tem poder Ele tem poder, pelo menos A gárgula é só zero aqui Pô, King Tem bons e tem ruins, né? Tem umas coisas bem legal Mas tem umas coisas muito bosta também, velho Tem umas coisas muito inútil É, essa foi easy O oponente na zika É, ô Gregory Eu não curti muito o dragão azul também não Viu? O set mana meio É Os dragão em comum Eu acho que os brabo mesmo São o vermelho e o branco Os outros eu achei tudo meio médio Ah, o verde também não Eu não sei se você tá falando o verde mítico Ou o verde em comum O verde em comum eu achei meio bosta O verde mítico pro draft é um dos pior também Todos os outros são melhores, basicamente Dragão branco é legal pro agro sim, ô prof É um bom topo da curva, eu achei O que me preocupa é o bagulho ser caro demais, né? Tipo assim A gente montou um... A gente montou um gru lá no começo Que tinha o dragão vermelho mítico E tipo, a única vez que o bicho veio na mão A gente ganhou antes dele Dele importar, sabe? Então sei lá, mano Eu tenho que ser atrás com os custos de mana Mas eu acho que eles são bem jogáveis, sim Apostei contra, mas quero ver vitória Que fique registrado O famoso papo de hater 3-3 vai fazer tesouro Nossa, chato, hein? Chatão, brother Chatão Muito chatão Ei, Pegasus eu vou bater Nossa, fora isso aqui já deve touch Mano, espada verbal nessa ladra é muito forte Eu não sei Eu não sei A bota não tá legal nesse deck aqui Tomei uma situação de merda, velho Eu fico... O imponente fica fazendo tesouro Ou eu dou 2 bicho nesse 1-3 medíocre Nossa, essa espada é muito forte Tipo... Olha esse aqui Olha esse aqui, velho Olha esse aqui, velho Então, nossa, não tem ping, né? Não tem, acho que nada que dá ping em qualquer alvo nessa edição Pra você combar com o dragão verde O bagulho é meio assim... As criaturas não podem dar champ e block Tipo, só Ou seus bichos com iniciativas são imbloqueáveis Tipo isso, né? Não, muito boa a espada Dá pra flashar ele Não, velho Não dá Eita É que algum tipo de toque Conto, por exemplo, 3 mana e 2 mana branco Conto, conto, 2, 3, ou seja, só o meu deck na pontagem Nossa, não entendi nada, Ailton Sorry Aposta a escada, Dangerous Wager Nossa, TRC Sabe que eu não tenho ideia Eu acho... Eu acho que é... Puta, deve ter alguma coisa de discarding card aleatoriamente Mas não faz muito sentido Eu acho que deve ser tipo uma tormenting voice da vida 2 mana Você descarta um card e compra 2 Mas se pá tem tesouro envolvido 3 mana Descarta 1 Compra 2 E faz 2 tesouro Faz 1 tesouro, alguma coisa assim Retorno de avacinho Eu acho que é só 2 mana Descarta 1 e compra 2 Mas eu posso ter errado Eu realmente não tenho ideia Você me pegou nessa Confesso que você me pegou Não sei, assim, chutei forte Ah, descarta a mão e compra duas Ah, por pouco Por pouco Descarta a mão e compra duas Da hora É isso É isso, é anterior Ao da época do... Coisa, né? Eu tenho achado legal Sirelia Tá bacana Tá bacana Nossa, que power level é muito absurdo Bem equilibrado Assim Já perdi de tudo Já ganhei com tudo A mão já tá meio bosta Já Aliadas pra planar Tá meio bosta Só um combate no meu turno Nossa, a mão que foi só pra trás É horrível O bagulho não faz nada O bagulho não faz nada É da outra trica Eu vou me lascar Quer ver? É, Gregory Manda bala, velho Manda bala Mas sei lá Eu acho que é tipo Tá splashando Um mana fix Sabe? Acho que é uma boa ideia Pra ser sincero com você Eu não splasharia o ogro por nada Eu e o senhor já tem um pé atrás Pra achar a faridé Mas a gente não splashar o ogro Esse fôlego acabou, velho Vou tentar Tentar agredir aqui na próxima A nossa curva tá muito ruim, velho Nossa, a curva tá muito ruim Tipo Se metade dos bichos de 3 mana custasse 2 Eu acho que o deck ficava razoável Nomei um card sem acertar card Faz? Exatamente, Vic Exatamente Nossa, um café com gosto de óleo, velho Qual a melhor card dessa coleção? Classe Ranger 1 pro Surrador 3 preta-preta 3-3 Paga uma preta Causa um de dano a cada criatura E a cada jogador Tira pra um falta Você não sabe isso Vai invadir sua xícara Ai, caralho, mano Nossa, eu tinha 2 Vamos pro Surrador Quando eu era criança A carta é bravíssima A carta é bravíssima Faz essa Você falou que é a melhor card da coleção Salim Em color verde Encantamento classe Quando entra Você faz uma ficha de logo 2-2 Quando Aí level 2 Em color verde Quando você ataca Você coloca o marcador Mais um mais um Na criatura alvo Aí level 3 3 e uma verde Você pode conjurar a criatura Do topo do seu deck É isso Mas assim Pra mim é melhor pra draft Você não botou contexto nenhum Na sua pergunta Então eu não sei O que você vai fazer Com a resposta Podia ter botado Um dos bichos Tipo, coisa Aqui no fundo Vários Não sei Agora a gente nunca Vai ver a quarta linde Vai ser essa história Desse jogo Pro draft mesmo Ah, bota o fel Essa linha É, eu acho que é Eu acho que é a mais forte Melhor que uns dragões Mas se quiser Escreve aí Exclamação Cheerlist Meu anjo Tem todas as cartas listadas É que não adianta Você saber Que uma carta rara É a melhor carta da edição Porque você vai abrir ela Não, né Então Sabe Deia ter botado Pegasus no fundo Tomar no meu cu Aqui Fuck You Fuck 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 É então, Salinho, saber quais são os melhores comuns e incomuns é uma coisa útil, agora saber qual que é a melhor é rara, velho. Não é como se você fosse escolher entre elas mesmo, né, saca? Quando sai o vídeo no YouTube, não sei, barroco, quando eu senti que eu já sei alguma coisa sobre edição e estiver confortável pra fazer o vídeo. A foice com a minha casa do Drury tá muito legal, né, tá difícil? Não é questão de tá difícil ou não, né, meu anjo? Eu não quero fazer um vídeo pela metade, velho. Não quero fazer um bagulho porquera. Fazer um vídeo sem saber exatamente o que eu tô falando não é pra isso que eu me proponho, cara. Eu quero fazer conteúdo de excelência, saca? Então eu prefiro jogar aí 20 drafts que seja, sacar qualquer fita e fazer um bagulho sério, mano. Então não, eu sei que você tá perguntando na moral e eu tô respondendo na moral, tô te falando qual que é a fita, velho. A fita é essa, mano. Te respondendo na moral. Tem uma que aparece no pack e você fala, mano, vai ter que ser essa, fala no contexto que qualquer joga muito qualquer. Ah, bota o Felsa ali. É, então, classe Ranger. Charizard. Eu só não lembro o custo de mana, Marcelo, mas Charizard é... Eu acho que é duas, branca-branca, feitiço, aí você começa um subjogo usando os decks atuais como decks e quem perdeu o subjogo perde metade da vida no jogo principal. É isso. Curtiu o Scud Class? Curti, curti sim. Design muito legal. Aqui é o jogo que termina com um empate de Vina Intervention. Pra quem nunca jogou draft ou não é bom, não compensa gastar gemas. Comprando o booster mesmo, seria melhor estudar draft e tentar a sorte? Bom, Marcos, eu tenho um canal dedicado a ajudar a galera a aprender draft, então eu vou te responder que é melhor estudar, né, My Angel? É melhor estudar. Comprar booster, você nunca vai ficar alto o suficiente no joguinho. Charizard é duas, branca, bota o Felsa, mas o efeito é esse mesmo, né? Persep da match, subgames, their libraries and their decks. Ah, bota o Felsa, branca-branca. Eu achei que era quatro. Não, Marcos, se você não gosta de draft, não jogue draft, o jogo é pra se divertir, mas se você quer aprender, quer melhorar, dá pra aprender, dá pra melhorar, porque ninguém que sabe jogar draft nasceu sabendo, né? Então é tipo isso, mano. Fazer a paladina bater aqui com as duas. Vou ver o Goblin. Play DND, Oh Angelis. Não pode, mano. Tá. Tá. Você ainda perdeu? Não. Não. Trocar nada, não. Ah, Ilton. Tenha paciência, meu anjo. É um joguinho, velho. Não é tipo o seu salário atrasou um dia, é só um jogo. Acho que jogar a Magic pra se estressar derrota todo o propósito de jogar Magic, né? Tá. Vamos ver a campeã aqui, bot 3. Aí, próximo turno eu posso fazer a Veterana. Ou eu posso fazer o Sacerdote. Sacerdote, tá. Hum... Vou ter 3 aqui, suave com ameaçar. Minha grande, velho. Será que esse deck eu tinha que usar 18 terrenos? Porque olha, tá. Foda, mano. Ali tá uma zica legal da manhã, massa. Usar uma sabotinha. Bate, vai trocar aqui, toma 8. 7 life. Nossa, easy. Um oponente na zica, legal. É, perdemos espada vorpal, né? Espada vorpal muito insana. Mas aí deu nóis, galera. 2-1, então. Beleza, não rolou o famoso... Não rolou o famoso 15-0, mas tá bom também. Então esse aqui é o deck. Mais um deck aí de mão de Vecna. Primeira vez que a gente usou o Bruenor. Bruenor é realmente forte. Mas o deck em geral ficou muito pile. Eu não acho que... Se pegar os 7 decks que a gente montou, tá entre os 2 piores, 3 piores. Não entre os melhores coisas. Mas é isso aí, galera. Se você quiser ver a lista com detalhe, tem o link pro 17 lanes aí na descrição do vídeo. Você que tá vendo na Twitch, não sai daí, já vamos jogar outra. Você que tá vendo no YouTube, muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Como é que tá os nossos packs aqui? 43 boost já, no segundo dia. Valeu!